Te amo, mas não quero Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar o pedido Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar o pedido Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara o pedido Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar, melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te ouvir nem te ouvir Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara o pedido Por isso não quero te ouvir nem te olhar Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo